De volta com o Vale Urgente. Bom, vem aqui pra um pra gente chamar o investigador Amaury dos Santos. Amaury, deixa eu lembrar aqui, né? A mãe do Amaury dos Santos, que é investigador da DIG também, passou por uma cirurgia, gosto muito dela, da família toda, né? Então, já passou pela cirurgia, trocar o marca passo, tá tudo direitinho. Deus abençoe a senhora, viu? Ô, Amaury, tá mais tranquilo agora, né? Então, fala pra gente das ocorrências que foram registradas na região. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Criminosos tentaram, na madrugada de ontem, furtaram um banco em Santa Branca. Eles invadiram um depósito vizinho à agência para acessar o cofre do banco. Nada foi levado do local e agora a Polícia Civil de Santa Branca investiga o caso. Policiais da DIG de Jacareí estavam realizando uma investigação já há algum tempo e ontem, por volta de 18 horas, prenderam aqui em São José dos Campos seis pessoas, dentre as quais quatro mulheres. Uma era adolescente, inclusive. Eles foram encaminhados para a Dize de Jacareí, autuados em flagrante com base na lei de entorpecente. A adolescente foi encaminhada para a Diju, as três mulheres encaminhada para a Santa Branca e os homens ao centro de triagem de Jacareí. Segunda-feira eu volto, Tony. Final de semana, melhoras aí para a sua mãezinha, viu? Gosto muito de vocês aí. Agora tem uma dica para você que quer comprar móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Aonde é, hein? É na Marabras. É claro que é na Marabras, não é Washington Adame. A única especializada em móveis. Então, preste atenção. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Tem móveis para a casa toda e tudo show de bola. Coisa boa de verdade. Olha só, conjunto estofado Mônaco, dois mais dois lugares. Tem o canto também, super confortável e resistente, só 10 vezes de R$ 69,90 sem juros no cartão. Colchão mais box Oxford, 60 centímetros de altura, só 10 vezes de R$ 79,90 sem juros no cartão. Então fica assim, tá combinado. Quer pagar barato de verdade? Vá amanhã na Marabras. Mas acorda cedo, viu? Acorda cedo e corre, porque essa promoção é especial. São preços realmente muito baixos. Corra! Pelo jeito, vai durar muito pouco. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Prepara aí, viu, Djalma? O Washington Adame fez questão de gravar para a gente aqui esse slogan. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Eu quero que o Washington fale isso aí qualquer dia, para que o filhinho dele que assiste o nosso programa, porque ele fica admirando o programa. Tem que fazer alguma coisa aqui. Por isso que eu fico rindo às vezes, porque o nosso público aqui é diversificado. Temos criança. Não é, Laís? Tem até a Laís aí, ó. A Laís. Quem quer ter, Laís? Então, em breve, quando estiver falando bem já, viu, Washington? Filhinho dele também participando com a gente aqui. Ontem à noite, um jovem de 18 anos, ele foi detido por tráfico de drogas. Bairro Vila Mariana, cidade de Aparecida. Segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, o suspeito cortava 41 pinos de cocaína e foi encaminhado para a cadeia pública de Lorena. Olha a quantidade aí, hein? Deixa eu ver esse trem de perto aqui. Eu estou igual um mineirinho, né? Trem. Olha só. Ah, tá. Colocaram aqui na balança de precisão. Mas ficou parecendo um uriço esse negócio aqui, né? Mas é a droga que não tem parada. Prende, solta, prende, solta. E apreensões e apreensões. O doutor Darcy da Dizzy que o diga, né? O que ele apreende de droga ali, o que ele prende de traficante, isso não para nunca. O que será o fim disso, hein? Qual será o fim desse país? Ou o futuro? Melhor dizendo. Qual será o futuro do Brasil, hein? O Brasil está uma lambança, hein? Alguém de verdade tem que tomar a rede, senão a coisa vai para o beleléu. 991703413, vem para dois aqui para eu falar com o Júnior. O que você tem aí, Júnior? Ô, Tony, eu estou falando com o Tiago Elias, daqui de São José dos Campos, ele é do bairro Campos de São José. Ele está dizendo que a mãe dele liga desde novembro do ano passado para a manutenção de uma viela, a viela Rubens Miyasaki. E a viela está abandonada, está quebrada, está com vegetação. Está abandonada, já falou tudo. Laís, agora entra você. Sidney! O que é o bairro? Sidney, preste bem atenção. Está abandonada onde que é o bairro? O bairro é Campos de São José. Campos de São José, Laís. O que você fala aí para o Sidney? É muito bom. Está na hora da gente ir embora. Um bom final de semana para todos vocês. Nosso lema é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blá, Estância Nativa, e depois o Falando Nisso. Grande abraço e parabéns à equipe de homicídios da DIG de São José dos Campos. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.